Bebe Aí você chamou, hein, bebê? Ave Maria, é cachaça demais Vamos beber Bota pra mãe, bebezinha Chama Parece que cê se encheu, se muda de longe, sabe o que tu tá Ai, quem é que é seu amor, pra dar lá, sei lá Enquanto eu tô dando longe, eu vou estudar E aí? Cê sabe que eu sou capaz, que é a falta de paz Ai, quem mora, perigo Ai, quem é, caí É que vale a pena, vale a cama, vale o ris Ai, quem mora, perigo Ai, quem é, caí É que vale a pena, vale a cama, vale o ris Mais um pique, seu medo Você sabe quando a dor A dor na sala de aberto Avanhecer A falta de paz Ainda morre É que vale a pena Vale a pena Vale o visto Ainda morre Ainda morre Ainda morre Ai que eu sei das consequências É que vale a pena Vale a pena Vale o visto Oh, oh Oh, oh É que vale a pena Vale a pena Vale a pena Vale o bebezinho Prontinho Piquezinho Vá, 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 vá Vá, 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 vah Eu vou no lado localizar só Hoje vai ter que pensar Mas que na rua dela se vai entregar Pra mim, pra mim, pra mim Porque eu sou o seu exame, bebê Eu sou o seu exame, bebê Ela dispensa baladas ali Pra mim, porque eu sou o seu exame, bebê Eu sou o seu exame, bebê Bora, bora, bora Chama-te, jo! Bora, bebê, amiga, se joga Tá vendo aí, ela já tá balando Ação tá balando, só me doando Tá me acordando, tá me gostando Já me sentou, tá me sem coração Mas olha ali Eu vou no lado localizar só Eu vou no lado localizar só Hoje vai ter que pensar Mas ela roda assim na liveira da vida comigo Porque eu sou o seu exame, bebê Ela diz que se abalanta já viria pra cá de mim Porque eu sou sincero, senhora Mas ela acorda assim da minha, pra ficar comigo Porque eu sou sincero Ela diz que se abalanta já viria pra cá de mim Vira o caminho pra cá de seu amigo Vira o caminho pra cá de mim 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 Vira! Vira o caminho pra cá de mim 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 Vira o caminho pra cá de mim